E aí galera, beleza? Mais um vídeo novo aí no canal e eu andei um pouquinho aí sumido, né? Que eu tava sem ideia pra gravar vídeo e eu acabei ficando sem ideia, mas eu fiquei sabendo de um jogo novo que eles lançaram que chama Jurassic Park, T-Rex Breacolt. E esse jogo é uma referência ao filme do Jurassic Park. Pra quem nunca assistiu, eu recomendo galera, o filme é muito bom. Eu assisti a coleção inteira do Jurassic Park e vamos pra minha reação assistindo ao vídeo do jogo. Mano, olha isso! Mano, que jogo da hora, véi! Vapo! Vapo! Vapo, mano! Mano, olha os gráficos desse jogo, que realista, cara! Nossa, que situação! Mano, que mentira, véi! Que o cara vai andar ali sem ser comido, mano! Mano, olha essa cena, véi! Mano, imagina, mano! Fica cara a cara com o bicho desse, vá, pô! Misericórdia, é muita doideira, velho! Imagina uma pessoa numa cena dessa, vá, pô! Eu não teria coragem, vá, pô! Mano, eles recriaram a cena daquele filme, véi! Do Jurassic Park, mano! Ai, vai da ruim! Caraca, mano Guapo, mano Que cena tensa do caralho, velho Guapo Mano, é muita loucura, velho Meu Deus, imagina uma cena dessa, velho Guapo O que ele vai fazer, velho, numa situação dessa? Nossa, va, pô Eu já tô saindo Não entendi Ih, já tô saindo Ah não, saí do veículo Vá, pô Nossa Ah, ele dá restart Pra reiniciar o jogo Ah, entendi Tem que passar de fase, mano Mano, imagina uma cena dessa, velho Misericórdia, mano Nossa 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 Até passar de fase, velho Uma vida Que bırakida Misericórdia Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. E seguinte, galera, vou encerrar o vídeo por aqui pra não ficar muito grande. E quem quiser a parte 2, coloca nos comentários aí, né? Que eu também tô louco pra ver a parte 2, como que vai ser, né? Hora que ele passar de fase. E seguinte, galera, quem gostou do vídeo, coloca um gostei, comentário, compartilha o vídeo aí com seus amigos, quem tiver. E tamo junto.